Até me parece ser tarde demais Mas me fere, eu a quero mais Segue me esnobando e me massacrando É fera e me dê Me ganha sem pulse, meu peito se abre É o clima que trouxe, o tipo da Marte Sejam umas crianças, que dançam já cansa É mais barato Pinta seu rosto com respiçador Lá de longe, me manda um beijo Dança no pasto e solta a pintura Na caceteira, fuga de rindo Eu sou de relance, a quero pra mim Busco outra chance, feitiço sem fim É paixão a vera, é rica e lazera Não quero fingir Quase fissure, eu existo Quase fissure, eu existo Me aproximo, eu ganho um beijo Entre as espadas busca, pés e medos Chega a chuva, não tenho fogo Sete litros de calor Terra é lindo de amor Mais um beijo me calou Destrói, destrói Bem cheio me acertou Encontrei o meu amor Outro beijo me enganou Destrói, destrói É pachamavera 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri